O que é a oração? O que é a oração? A regra de ouro de uma oração verdadeira é a sinceridade. Acredite, Deus pode te atender mesmo quando você não puder falar nada. Orar é algo que está além das palavras. No segundo capítulo de Jonas encontramos uma oração em um lugar extremamente improvável, na barriga de um peixe. Suas palavras são poéticas. Nos versos iniciais lemos... A oração do capítulo 2 mostra que Jonas era, sem dúvida, um homem de oração, tanto nos momentos de angústia quanto nos de ira. Ele era sincero diante de Deus, falando realmente o que pensava. Ele tinha diálogos honestos com seu Criador. E a continuação do texto mostra que Deus ouve as orações. Não importa o lugar nem a circunstância. O que importa é a sinceridade envolvida no pedido. No verso final encontramos o resultado da oração. Jonas foi vomitado pelo grande peixe justamente no lugar que ele não queria ir, Nínive. A oração foi o que mudou o curso da vida de Jonas e ainda é a chave para a vitória do povo de Deus no presente. E se você deseja ser uma pessoa de oração, aprenda então a se livrar dos estereótipos. Qualquer lugar e qualquer momento pode ser usado para orar. No banco de um carro, na fila de um banco, debaixo de um chuveiro ou em uma sala de cirurgia. O que Deus espera é sinceridade de sua parte. Eu gosto da declaração escrita por Ellen White no livro Patriarcas e Profetas que diz As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço todo-poderoso. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.